A gente vai falar que a polícia militar apreendeu uma quantidade de drogas e prendeu uma mulher pelo crime de tráfico de entorpecentes. Segundo o boletim de ocorrência, com a suspeita de 38 anos, foram apreendidos 41 tabletes de maconha, quatro pedras de crack, um pino de pasta base de cocaína, uma balança, um telefone celular e cerca de R$ 170. Essa prisão e essa apreensão aconteceram na região central da cidade de Ipatinga.